Facilitar a vida do consumidor na hora de identificar a presença de produtos alérgicos nos alimentos e nas bebidas. Para isso, a Anvisa aprovou uma nova resolução que muda o padrão nos rótulos. A partir da nova resolução aprovada pela Anvisa, os rótulos de alimentos e bebidas vão ter que informar com clareza a presença de 17 tipos de componentes nos produtos, entre eles trigo, ovos, amendoim, soja, peixes, castanhas e leite de todos os mamíferos. Segundo a Anvisa, o foco principal do novo padrão obrigatório dos rótulos é o consumidor com alergia. Por isso, na embalagem, deve estar escrito com letras maiúsculas e em negrito se o produto contém o determinado tipo de alimento ou derivados. ou ainda informar que pode conter o alimento, no caso de contaminação cruzada, durante o processo de produção ou manipulação. É uma vitória tanto para os pacientes que têm alergia alimentar, quanto para nós especialistas em alergia. Porque às vezes a gente fazia uma dieta restritiva para o paciente e o paciente estava convicto que ele não estava usando nenhum alimento que pudesse ter aquele determinado alérgico e ele estava consumindo, às vezes, traços daqueles alimentos que ele é alérgico. Então foi uma vitória muito grande, um passo muito grande, tanto para os pacientes como nós da especialidade de alergia. Nós vamos conhecer agora a história da Tatiana. Ela é mãe de dois filhos alérgicos a leite e o mais velho também tem alergia a soja. Mas agora essa rotina de ter que decifrar cada item do rótulo está com os dias contados, não é isso, Tatiana? Isso mesmo. Vamos entrar? Vamos sim. Os meus filhos reagem até a traços de leite, então o maquinário, mesmo que seja limpo, acontece dos meus filhos reagirem, entendeu? Aliás, o meu mais velho reagir, porque o meu mais novo ainda não come industrializado. Então, assim, para mim é bem cansativo essa rotina. Foram duas pneumonia, bronquite e problemas na pele até o médico diagnosticar a alergia a leite do pequeno Alexandre, então com cinco meses de vida. Hoje a família tenta comprar apenas o que é completamente livre de leite, tanto para ele quanto para o caçula Samuel. Mas para a Tatiana, encontrar os produtos no mercado não é tarefa fácil. O problema está na falta de informação mais acessível no rótulo. Um nome, por exemplo, é caseína. Eu não sabia que caseína era leite, então assim, eu tive que ler muito para poder me inteirar, porque o rótulo, além de ser pequeno, é muito difícil de ler, cheio de nomenclaturas, de coisas que a gente, às vezes, passa batido.